O canteiro de obras está assim, vazio. Desde 1º de novembro do ano passado, máquinas e funcionários paralisaram os trabalhos na rolovia do contorno. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o motivo foi o início das chuvas. Esta fase das obras não poderia ser executada nesse período. De terraplanagem, regularização do subleito, esse serviço normalmente no período de chuva, a gente tem um retrabalho muito grande. Há muita perda do serviço. Então, em função disso, foi dada uma hora de paralisação, dia 1º de novembro, com a perspectiva de voltar à obra no ano de 2015, assim que terminasse o período chuvoso. O período chuvoso passou e, mesmo assim, as obras não recomeçaram. Toda a comunidade questiona por que ainda está paralisado. No início do mês de abril, o vereador Ricardo Felisberto dos Reis esteve na Secretaria do Departamento de Estradas e Rodagem em Belo Horizonte e se encontrou com deputados para discutir essa questão. Eu tive um contato com o deputado Cabo Júlio e, através do seu filho também, o Bruno Júlio, que hoje é assessor do pai. E também tem um cargo de diretor de agência de desenvolvimento metropolitano, junto ao governo do estado. E a gente esteve lá com o diretor do DR, que é o seu Célio Dantas, para estar expondo essa situação da rodovia do contorno. Porque já faz muitos anos que essa rodovia já vem parada, mais de 20 anos. A gente expôs para ele o que estava acontecendo, levantou essa situação, falou que a rodovia vai ser uma prioridade para ele, no governo dele, como secretário. Nos disse, com palavras dele, junto com o deputado e também com o filho do deputado Cabo Júlio, que de 60 a 70 dias essa obra será novamente recomeçada. A rodovia do contorno também foi tema de reunião na Prefeitura de Andradas. O coordenador regional do DR, Fernando Ferreiro, explicou que as obras dependem do envio de verba do governo do estado. De acordo com ele, por enquanto, não há previsão de retorno dos trabalhos. Oficialmente, para a gente aqui no DR, da coordenadoria, que a gente faz a gestão, faz a fiscalização da consultora etapa, que está executando a obra, oficialmente ainda não recebemos nada. Então, estamos aguardando. A informação que nós temos é que as obras que foram iniciadas do Caminhos de Minas, todas serão concluídas. Agora, nós não temos o prazo. Se será em 30, se será em 60, se será em 90 dias. Assim que a gente tiver em mãos a ordem de reinício da obra, a gente vai estar apresentando para a população, através dos veículos de comunicação, denoticiando a obra, vai ser retomado na data tal, está aqui o documento que comprova. Eu não posso te dar uma data, se é maio, se é junho, isso depende da direção do DR e do governo do estado. De acordo com o coordenador do DR, foi feita uma estimativa das receitas e um novo orçamento aprovado e publicado no Diário Oficial. Ele diz que a prioridade do governador é continuar as obras que já estão em andamento. O governo anterior, ele mandou para a Assembleia em setembro o orçamento com uma estimativa de receita e despesa. Quando esse novo governo entrou, ele verificou, como em todo lugar do Brasil, que havia uma superestimativa da receita. As receitas diminuíram em função da crise econômica e tal. E, em função disso, ele reviu o orçamento no mês de março, ele foi aprovado. E, na semana passada, ele foi publicado, sancionado pelo governo do estado. A partir daí, você pode realizar despesa. Sem orçamento, você não pode realizar despesa. Porque a empresa trabalha, você tem que medir, tem que pagar com um certo prazo. Então, a partir de agora, o governo do estado, provavelmente, ele vai priorizar as obras que estão paradas. Durante esse encontro, ficou constatado que serão necessários planejamentos e conversas com representantes do governo para que as obras da rodovia e do contorno recomecem. De somar esforços para que essa obra seja reiniciada no mais breve possível. E o prefeito, junto com a empresa, eles vão agendar encontros com o secretário de obras, o secretário da CETOP, para priorizar essa obra, o reinício dessa obra. O prefeito de Andradas esteve em Belo Horizonte em diversas visitas e informou que a rodovia do contorno foi tema de encontros com parlamentares e representantes do governo do estado, inclusive ao secretário de governo, Odair Cunha, e outros que atuam nos órgãos relacionados às obras. Rodrigo revela que aguarda a decisão do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, sobre quais projetos serão desenvolvidos neste ano. A notícia que nós temos, ainda é uma notícia extra-oficial, é que o governador deve estar reunindo os prefeitos e representantes aí entre o dia 20 de abril e dia 10 de maio para estar anunciando quais serão os programas que o estado vai desenvolver, os programas que não serão desenvolvidos mais, e os novos programas que serão apresentados pelo novo governo. Nós temos aí a informação de que realmente a situação financeira é delicada, não apenas do estado, mas nós vemos o contexto dos municípios e a gente sente esse reflexo, eu imagino que vai se dar uma prioridade. De acordo com o coordenador do DR, até agora já foram investidos aproximadamente 6 milhões de reais nas obras. A rodovia tem extensão de 5 quilômetros e parte intermediária já está pronta, ou seja, aproximadamente 3 quilômetros até a camada de subbase. A intenção é dar continuidade aos trabalhos assim que os recursos forem repassados. O investimento para finalizar os 3 quilômetros é em torno de 6 milhões, e esse 1 quilômetro que nós vamos fazer terraplanagem, subbase, base, capa, inclusive na chegada aqui da 1,4,6 vai ser duas pistas subindo e uma descendo, que seria a mesma plataforma da Serra de Andrade, precisaríamos de mais ou menos 6 milhões também para concluir esses outros 2 quilômetros.